A chapa já, eu não tenho medo de mim Não quero me agradecer Eu quero voltar como você Com a chapa E já está ficando tarde E eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia Que estou me transportando Você pensa que sou louco Mas estou só delirando Você pensa que sou louco Mas estou forte e olhando Mas estou forte e olhando